Conferência de imprensa com o João Sousa, depois da segunda ronda aqui no MyOpen. João, dito uma análise deste encontro, um reencontro com o Albert, muito equilibrado, em discussão de um vídeo e, ao final, o que é que achas que acabou de fazer a diferença? Sim, foi um encontro, eu acho que foi bem disputado, com os altos e baixos de nível. Acho que a grande diferença foi que ele conseguiu jogar melhor do que eu, nos momentos importantes, fez-me um break cirúrgico no primeiro sete. Em que, enfim, solta o nível, independentemente disso, ele conseguiu fazer o break e depois acabou por fechar bem. No segundo sete, estive ali sempre agarrado ao jogo, tentar fazer o break. Nunca consegui ter pontos de break para ficar por cima no marcador, isso pesou-me bastante, porque os jogos dele estavam a ser bastante fáceis, os meus estavam a ser bastante rinidos. Mas sim, é o ténis. Infelizmente, a volta não está bem fisicamente, o que noto bastante. Passado algum tempo de jogo, começo a ter algumas dificuldades na alimentação e isso aumenta ao mais alto nível. Qualquer um jogador que é de alto nível, nota-se bastante e, portanto, independentemente disso, acho que ele fez um bom jogo, faz o jogo que faz, eu já o conheço bem e é o quê? Os mesmos problemas, portanto, nas costas ou, quanto a volta não está bem fisicamente? Sim, nas costas. E o que é que sabes sobre isso? Não posso adiantar muito, continuo a ter adores nas costas, que me impossibilitam movimentar-me. E, portanto, por muitos voltarenes e por muitos anti-inflamatórios que eu tomo, é difícil de gerir. Obviamente, não estando bem fisicamente, a motivação também acaba por ser difícil para mim aceitar muitas coisas. Mas é o que é, o ténis é assim, o ténis é um desporto de aceitação. E hoje eu não consegui aceitar muitas coisas, apesar de, obviamente, ele também ter tido o seu mérito de fazer um bom encontro. E não acho que tenha sido um mau encontro, apesar de muitas dificuldades físicas, acho que ele fizemos os dois um bom encontro. O público, mais uma vez, fulminável a tentar puxar por mim até ao final, mas, infelizmente, não consegui realmente retribuir esse carinho. Dizias, a determinada altura, que não devias deixar que ele dominasse o ponto, que devias ser tu a pegar no ponto. Isso também tem a ver um bocado com, se não estás bem fisicamente, não podias pegar no ponto completamente, porque também não tinhas estabilidade. Sim, se tinha alguma dificuldade em conseguir meter a bola comprida para ser eu a tentar dominar, andava sempre eu na defensiva. E, portanto, isso acaba por ser mais exigente a nível físico. E foi aquilo que eu não consegui fazer, que era dominar os pontos, tentar mexê-lo, para tentar ser eu agressivo. E não o consegui fazer muitas vezes. E eu acho que foi aí que eu perdi um bocadinho o encontro, deixá-lo ser ele a dominar os pontos. Se há de um momento no final, quando tu salvas o Matos Point, há de um momento em que parece que tu ganhas ali um bichão. Envolveu um ponto, envolveu um ponto comprido que eu venci e, normalmente, de enterro, os pontos compridos dão uma certa, enfim, uma motivação, exatamente. E a verdade é que senti-me ali algo motivado. Depois, no tiebreak, não comecei da melhor maneira. Depois, apesar do 3-3 e quando mudei de lado, daquele lado eu notei que era bastante mais difícil jogar tênis daquele lado do que deste. A bola parecia que estava mais pesada, não sei se é a sensação, acredito que ele também teve a mesma sensação. Mas, realmente, foi mais difícil gerir. Daquele lado, aliás, não ganhei qualquer ponto e a bola não consegui ser eu a dominar os pontos. E pronto, sim. Não consegui aproveitar esse crescente no tiebreak. Acredito que para as postas seja pior jogar aqui integro, relativamente pesado e, no princípio, a superfície que ele adora, não é? Certo. Sentes isso? Sentes que estará em peso rápido um bocadinho mais fácil? Sim, claro. Noto que em terra batida, em termos físicos, é muito mais exigente. Em termos de rotações, em termos de, enfim, toda a parte física é mais exigente. Mas é o que é. Independentemente de se é terra ou peso rápido, eu queria jogar aqui na Maia. Tenho muito boas recordações de criança, de quando vinha aqui ao centro de salto de sentimento na altura. E queria jogar aqui. Queria, obviamente, tentar o objetivo de ir à Austrália. Não foi possível. É o que é. Dei o meu melhor. E estou tranquilo em relação a isso. Creio que é bom ver-te definir esse objetivo, porque ainda há uns meses dizias que, se calhar, não estavas a ligar muito ao arranque. Sim, no último mês, percebi que poderia, eventualmente, ser algo que fizesse sentido na minha cabeça. Porque, obviamente, é um dos torneios que eu sempre estive habituado a jogar e é um dos que eu quero jogar. Não é, com todo o respeito para todos os challengers, não é o torneio que mais me motiva a jogar, obviamente. Se bem que jogar em Portugal é sempre, para mim, um motivo de orgulho. E gosto-me imenso de jogar em Portugal e sentir este carinho. Mas, realmente, acreditei que pudesse ser possível desse objetivo tentar ir à Austrália e tentar jogar lá uma última vez. Mas não foi possível e, portanto, é o que é. Tentei interlinear esse objetivo para ter um objetivo na cabeça, porque quando se joga sem objetivos é sempre mais difícil. Mas a verdade é que, depois das lesões que eu tive, perdi um bocadinho o meu objetivo em termos de, não de ranking, mas em termos de resultados, não é? Porque acho que só faz sentido quando nós metemos o objetivo, senão andamos aqui a correr contra nada. E, portanto, eu tentei meter esse objetivo, fui ao Canadá tentar realmente conseguir esse encontro. Perdi dois encontros bastante duros, um com o Diallo, que é um jogador que, acredito eu, que vai ser no futuro, vai ser muito bom. E, depois, perdi na Austrália já com bastantes dores nas costas, mas isso sou sempre eu que, enfim, que gosto de manter as coisas para mim. Mas, a verdade é, já na segunda semana no Canadá contra o australiano já estava muito mal. Mas, é o que é, lá está, as limitações físicas têm sido constantes e isso eu noto no meu nível de tênis e é difícil jogar e jogar assim. Não tens na Austrália, mas, um mês a seguir, tens aquilo que acredito que seja um grande objetivo, mais uma geni-scope com a E-Fires, Portugal Ferranha, acredito que agora seja isso também a mover-te e a passar a ocupar a tua cabeça. Confirmas e o que é que nos podes dizer? Sim, sim, é um objetivo que eu tenho, tentar ajudar Portugal, sempre foi e, obviamente, estamos sempre muito perto. Uma eliminatória difícil contra a Finlândia, lá, ainda por cima. E, sim, eu acho que esse é o meu objetivo prioritario neste momento, é esse. É tentar, obviamente, o capitão contar comigo, tentar ajudar a equipa e, enfim. Sim, é esse o meu objetivo neste momento. Não foi um 2023 fácil, nem muito alegre, obviamente, mas, ainda assim, tu desde que voltas no Porto Loco, onde fazes, logicamente, aquela final, e jogas 17 terceiros setes, ou seja, estás constantemente lá e, mesmo assim, mesmo com as melhores sensações, eu consegui discutir até ao fim os encontros com vários adversários. Se calhar, ainda não é fácil, mas também vais pegar nisso, para olhar com motivação, para os próximos meses, mesmo não estando feliz com os resultados, estiveste fácil. Sim, isso quer dizer que eu tenho nível, mas lá está. Apesar de eu valer depois do Porto, eu estava bastante melhor, mas eu, no Porto, nunca estive-se a 100%. Eu parei, mas as duas continuam e, obviamente, com motivação e com o momento, jogar em casa, é sempre, enfim, deixas um bocadinho essa parte de lado. Mas, sim, os terceiros setes que eu perco são todos, porque, passado um período de tempo, começo, eu já não consigo jogar ao nível que deveria, ou que eu acho que consigo jogar. E, portanto, é esses, são esses terceiros setes que me limitam, realmente, a vitória, e isso é uma grande diferença. Lá está, são terceiros setes, o nível está lá, mas, realmente, eu, fisicamente, não consigo manter esse nível. E, enfim, é um bocadinho por aí. Portanto, sim, é difícil falar agora um bocadinho sobre isso, mas, realmente, não tem sido fácil gerir isso, porque sei que sou um jogador que, não estando bem fisicamente, não consigo ir pôr o meu tênis, de cada momento disso. Mas, para recuperar a uma opção, que feedback é que tens tido, o que é que tens, porque, na verdade, não te fez muitos pontos no primeiro lugar do ano, tens aqueles quais se tem lá na América do Sul, mas, do resto, tens muito para um ponto ar, mas, o que é que... Não estou a pensar muito, sinceramente, no próximo ano. Acho que vou ter como sentar um bocadinho, e tentar perceber se, realmente, vale a pena continuar a fazer esse esforço, ou se exista outra solução, para esta lesão. E, vou ver. Em breve, direi algo mais concreto. A verdade é que, neste momento, a motivação é pouca. A única motivação é mesmo essa, é ajudar, tentar ajudar Portugal. Mas, realmente, em termos de ranking, não estou numa posição em que, provavelmente, acho que a última vez que estive na 300, eu nem sei quanto é que estou a 260, para aí, não. 50 e 70. Foi para aí em 2010, ou 2011, entanto, 12 anos, 13 anos, como podem imaginar. E, portanto, para mim, não costumo ligar muito ao ranking, mas, a verdade, é que estou numa posição em que tenho que jogar com elefante de challenges. Para um atleta que jogou, nos últimos 12 anos, ATP's sempre, e grandes slams, como devem entender, não é aquilo que eu aspiro. E, portanto, vou tentar ponderar aquilo que realmente me motiva, o que é que eu quero fazer, e se, realmente, o meu corpo me permite continuar a jogar ou não. Para levar um pouco com o Custita, vamos a ver o jogo. Estamos na Maia, na casa do Bruno Bosch, do Francisco Rocha, do Evico Rocha, mas não há nada como mover o João Sousa a jogar, porque as bancadas enchem-se, vem gente de todo lado, e tu continuas a mover toda a gente do tênis. Tens essa noção que, onde te quer levar-se, continuas a ser humilde? Sim, é bom. Sim, obviamente, ser reconhecido pelo trabalho e por aquilo que eu consegui alcançar nos últimos anos, é bonito. Eu acho que é esse carinho que as pessoas têm por mim. No final, me contas, no final da minha carreira, que vai estar para breve, porque já não sou novo, não é? É o que fica, não é? Apesar dos resultados, essa garra e o que as pessoas veem em mim, o que eu transmito às pessoas é um bocadinho o que fica, não é? E é aquilo que eu tento transmitir também aos mais jovens, ao Henrique, ao Jaime, ao João, enfim. É esse querer, é essa garra. Mas, realmente, ver as pessoas que vêm me ver e que apreciam aquilo que eu faço, para mim, como ser humano, preenche-se muito. Acho que qualquer atleta gosta de ter as pessoas e que as pessoas vibram comigo. Sou um atleta, um bocadinho, como uma montanha, goça de emoções, mas as pessoas também gostam um bocadinho disso. Acho que, sendo um atleta assim mais frio, as pessoas não partilham tanto essas emoções. Porque nós somos humanos, temos emoções, depois há pessoas que gerem de uma maneira ou de outra, e eu sou daqueles que, enfim, se calhar, por ser do norte, se calhar sou um bocadinho mais emotivo, mas é o que é. E eu acredito que as pessoas se identificam um bocadinho comigo, nesse sentido. E, portanto, eu fico feliz de ver que as pessoas desfrutam de ver-me a jogar perto. Dizias que te vais sentar e vais pensar, com certeza também tens de descansar, e estar na estrada também com a tua família, com aqueles que gostas. Já em posicionaste-te pós-tenis, pós-tenis, pós-corte, vejo-te com muito boa capacidade de análise, vejo-te também com vontade de partilhar aquilo que aprendeste e que viveste, em cima de tudo, no corte. Veste-te a treinar, por exemplo? Alta competição? Até já não. Até já não. Acho que foram muitos anos de alta competição, o ténis. O ténis é um desporto muito, muito exigente a nível mental. Vocês sabem, se calhar não jogaram ao mais alto nível, mas a verdade é que é um desporto desgastante, desgastante psicologicamente, mais do que fisicamente. Não há semanas grátis, não há semanas de descanso, não há semanas em que a motivação não está lá, mas nós temos que arranjar motivação, porque senão há outros atletas que nos vão passar. E, portanto, é um desporto muito, muito exigente a nível físico, mental, de todos os níveis. E, portanto, eu acho que preciso e necessito e mereço um descanso desse foco depois de todos estes anos. E, depois, quem sabe, acredito que sim, obviamente vou estar ligado ao ténis. Não sei em que role, ou seja, em que papel, exatamente. Mas, sem dúvida, vou estar ligado ao ténis. Acredito que posso ser uma mais-valia para o ténis nacional e internacional. E esperemos que a Sina doar um pouco era funcional. Mas, em relação à parte técnica, não vimos aqui o Fred. Não sei se queres adiantar alguma coisa. Não, eu e o Fred, enfim, temos uma relação pessoal e profissional muito longa. O Frederico continua a ser o meu treinador, apesar de, neste momento, eu ter optado por dar alguma distância, porque acredito que era, e acreditei, que era fundamental para os dois. Não pela parte profissional, mas também pela parte pessoal. São muitos anos juntos, mas o Frederico é uma pessoa que está presente e que me ajudou imenso na minha carreira profissional, sempre. Tenho um mérito incrível, acho que é um treinador extraordinário e é uma mais-valia para o ténis nacional. E, portanto, continua a dar muito bem, falamos quase todos os dias, mas, realmente, ele não tem estado tão presente no campo e na competição como nos últimos 12 anos que esteve. E pediste ao Rui para trasladar esta semana? Não, o Rui apareceu ali, o Rui, enfim, é o selecionador nacional, é uma pessoa que eu estou muito chegado e conheço há muitíssimos anos, e vi que ele veio ver o meu encontro e, enfim, deu-me ali uma ou duas... Dicas, não é? Dicas para eu tentar dar a volta ao encontro, mas não, foi puramente por amizade, não por nada profissional. Foi nesse intuito que ele estava lá a tentar me ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.